Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terra resulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz. Tanto possas, tanto ousas, em louvá-lo não repouses, sempre cede o teu louvor. Hoje a igreja te convida, ao pão vivo que da vida vem com ela celebrar. Este pão que o mundo o creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escondeu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Com solene a festa o dia, que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. Era a sombra, o antigo povo, o que é velho, cede ao novo, foge à noite, chega à luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja, que o rodeia, repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagramos para nossa salvação. Faz-se carne, ou pão de trigo, faz-se sangue, ou vinho amigo, deve-o crer todo cristão. Se não vês, nem compreendes, gosto e vista, tu transcendes, elevado pela fé. Pão e vinho, eis que o vemos, mas ao Cristo é que o nós temos, em tão ínfimos sinais. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. É por todos recebido, não é parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. Um humil comunga nele, tanto este quanto aquele multiplica seu Senhor. Dá-se o bom como o perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte trazem-se. Pensa bem igual comida, se é o que é bom enche a vida, traz a morte para o mal. Eis a hóstia dividida, quem hesita, quem duvida. Como é toda o autor da vida, a partícula também. Jesus não é atingido, o sinal é que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinal prefigurados, por Abrão foi molado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade. Conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida. Que a família se nutrida, seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.